Não, é não Aí ó, agora é hora Ó, olha aí, coloca a pena aqui Vai direto? Vai distante, vai distante André, você tem que levar Desce, desce Abaixa ele Abaixa ele, leva ele lá Ele vai na árvore Vai sair pra árvore Ó, deu uma parada agora, hein Vai liberando Vai Agora não Vai liberando Agora tem que ser, de uma vez Vai libera, libera, libera Não, libera, libera Vira, vira, vira Vira a placa Deixa sair Vai Vem Vai Vai Vem Vai voltar Não vai fechar não Vai voltar Vai voltar Vai voltar Abre bandeirinha Abre bandeirinha Abre bandeirinha Abre bandeirinha